Bom, como você sabe, nós do Grupo Record sempre acompanhamos os atletas, os profissionais aqui da cidade. Esse cara que tá do meu lado aqui, ó, mostra ele, né? Ele, nos últimos cinco campeonatos que foram de fisiculturismo, trouxe troféus. E não é diferente agora, pelo terceiro ano consecutivo, o Zé Júnior tá se preparando, porque no mês que vem, tá em cima, né? Teremos aí o campeonato Mato Grossense. E você tá indo pelo terceiro ano consecutivo, não é isso, Júnior? É, terceiro ano consecutivo, eu tô indo agora participar do Estadual, né? Eu tô indo agora dia 13, o campeonato tá dia 15, então apesar de não ser dia 14. Eu tô em preparação, então agora é a parte mais complicada, que vai zerar o carbo, até pra afinar mais a pele. Então, pra chegar com uma qualidade legal lá no dia do campeonato. Bom, e muita gente não sabe, mas o cara sofre aqui, né? Você teve que aumentar peso, agora tá baixando peso, regula a alimentação. Vida de atleta de fisiculturismo não é fácil não, né? Não, não é fácil, pelo motivo, quando você entra numa preparação pra campeonato, você sofre muito, porque eu não sou só atleta, então eu tenho academia pra trabalhar, eu tenho os personagens pra atender, família. Então eu não sou exclusivo só da parte do fisiculturismo. Um dia, quem sabe, eu consiga algum patrocinador que auxilia nesse processo, só pra me incentivar, só nessa parte de treinamento, me poder ter uma bagagem maior nessas competições, pra disputar campeonatos maiores também. Enfim, tenho as dificuldades, mas a gente sempre tá tentando levar o nome de Joara pra fora, e conseguindo bons resultados. Bom, você, nos últimos dois anos, foi vice-campeão mato-grossense, o que é muita coisa, por ser o único do interior a subir no pódio. Mas esse ano tá preparado pra defender o vice e buscar também o primeiro? É, nesse campeonato eu vou tá mudando minha categoria, eu vou entrar na categoria mais pesada, que a minha categoria era até 77 quilos, eu vou entrar até 80 agora, que é na categoria sênior. O meu objetivo é tentar pegar o primeiro colocado. Então, dois anos consecutivos, fiquei em segundo colocado, melhor do estado. Fora os outros campeonatos que eu participei, que foi a Copa Mutum, Copa Sorriso, consegui boas qualificações, primeiro colocado, overall. Então, vamos tentar buscar uma colocação boa também, pra ganhar uma vaga pra disputar o ar no Classic o ano que vem. E a sua agenda tá lotada, né? Você tem o campeonato estadual, mas tem mais alguns eventos que você espera estar participando esse ano, né? É, eu pretendo participar agora desse estadual, que vai ser agora dia 15, e se tudo correr bem, eu quero participar também do Sardinha Classic, que vai ser dia 21 de setembro, que vai ser em Camboriú. Esse é nível nacional, o nível mais pesado. Então, a gente tá em busca de uma qualidade legal. Então, esses campeonatos que a gente participa, querendo ou não, a gente vai amadurecendo o nosso corpo. Cada vez vai melhorando, esteticamente, definição, tamanho, densidade muscular. Então, a gente conta tudo a pontuação do dia do campeonato lá. Pra gente finalizar, como é que tem sido o apoio? Você agora tem uma rede de pessoas que você sempre procura e te ajuda, né? É, tem um pessoal que sempre tá me dando uma mão bacana, hein? Que já desde quando eu comecei a competir, que me auxilia, que é a Arte Pharma, o Dr. Denis lá, um grande parceiro. A Labormand também, que me ajuda com a questão de exames. A Jane, que é do Salão Estética, que me ajuda com massagem. A clínica da Tia Madá. A Tia Madá, fenomenal as liberações dela, que me auxilia muito no meu desenvolvimento muscular. Também tem o meu treinador, o Marcelo Sampaio, que ele é de Guarapuava, é um irmão pra mim também, que me ajuda muito. O Dr. Yuri, que me auxilia pra caramba também. O personal Léo Vargas, ele é formado na questão de biomecânica, então ele me auxilia nas correções dos meus treinos. Então, eu mando um vídeo pra ele, pra tá vendo os posicionamentos que eu tenho que melhorar, pra também desenvolver mais minha massa muscular. O Dr. José Carlos, um grande parceiro. Cara, muita gente boa, que sempre me auxilia lá. com alguma questão de medicamento e tudo mais que eu preciso. E também a Liz, que tá sempre dando uma mão bacana pra mim aí. Fora também que o pessoal da academia, que sempre tá me incentivando. Tinha vezes que eu tava desanimado, cansado, mas tem o pessoal que sempre tá tentando levantar a gente pra ir pra frente, pra buscar mais. Eu também queria lembrar vocês que agora a gente vai ter um campeonato aqui em Joara, dia 5 de outubro. Vai ser o nosso campeonato que eu tô trazendo aqui pra Joara. Então, o pessoal que quer participar, vai se preparando. Que não é brincadeira, é um sonho que eu tô tentando realizar, que a gente conseguiu trazer pra cá. Eu não corri atrás das coisas aí na parte de ir local, porque tá longe ainda. Mas logo, logo eu já vou estar soltando mais novidades pra vocês a respeito desse campeonato. Legal, então, Thayori. Vai defender o campeonato Mato Grosso e vai trazer uma etapa estadual pra cá. Que legal. É o grupo Amplitude apoiando todos os esportes, inclusive o fisiculturismo. E aí E aí E aí E aí